Seis horas e quarenta e sete minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias, com muito mais informações para você, né? É isso mesmo, olha só, agora a gente vai com a previsão do tempo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos agora à previsão para Manaus. Manaus, mínima 25, a máxima 31 graus, nublado, não tem chuva, que bom, novo aerão, também clima nublado, sem chuva, ensolarado, 23 graus a mínima e a máxima 33 graus. Agora vamos para a Jutaí, lá a mínima 20 graus e a máxima 32 graus. E agora, parentis, a terra do Bumbá, mês de junho chegando aí, mínima 25 e a máxima 31 graus, sem previsão de chuva. Que bom, hein, Mariana? Que coisa boa, né? Final de semana fez um solzinho bom e aí hoje também, início da semana já com sol. Acho que a gente vai já estar saindo desse inverno amazônico, foi muita chuva, né? Muita chuva, agora acho que dá para a gente aproveitar para secar bem a roupa aí. Opa! Eu seco no vento. Olha só, gente, Manaus tem recebido milhares de venezuelanos desde a crise no país vizinho. E eles vêm para cá em busca de oportunidades de trabalho. Um projeto aqui na capital tem procurado ajudar essas pessoas na busca pela independência financeira. O Hermanitos é um projeto que existe há pouco tempo em Manaus. Ainda em fase de finalização, o espaço localizado no conjunto Jardim Holanda, Parque 10, foi pensado para funcionar como um ambiente de treinamento, para que os imigrantes venezuelanos possam ter acesso ao mercado de trabalho no Amazonas. O trabalho aqui na ONG está a todo vapor. Essa sala será transformada em um quarto modelo, para que os venezuelanos possam ser inseridos no ramo de trabalho de doméstico e também na área de hotelaria. Essa outra sala servirá para o treinamento, para que aqueles venezuelanos que ainda não sabem em que ramo entrar possam ser capacitados para também entrar no mercado de trabalho. Aqui é onde tudo começa. Os venezuelanos vão até o site, cadastram o currículo e aqui eles serão direcionados às vagas de emprego. Mas aqui à frente você vai conhecer aonde funcionará o projeto Hub, que será aí um projeto de trabalho compartilhado, para que aqueles profissionais possam desenvolver todas as suas ideias e também os seus projetos. Com a chegada no Brasil, muitos imigrantes têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho. A gente tenta encaminhar para as vagas que nos são solicitadas e inserir eles no mercado de trabalho, porque a gente tem a visão de que o trabalho que vai dignificar eles, que vai fazer com que eles possam se sustentar. A gente faz uma triagem dos currículos, identifica os currículos que atendem aquelas vagas. Quando a gente não tem um currículo específico, a gente entra nos grupos de WhatsApp, que a gente sabe que tem venezuelanos, e disponibiliza essas vagas para que eles possam enviar os seus currículos. Assim que a gente tem uma vaga, um perfil que se adequa àquela vaga, nós encaminhamos para aquela empresa, para aquela pessoa, aqui, e aqui a gente tem já os que foram finalizados. Então, nesses três meses que a gente está no ar, nós já conseguimos mais de 40 portas de trabalho, encaminhar as pessoas para as mais diversas áreas. O projeto também recebe doações de equipamentos e tem uma campanha permanente de ajuda aos casos mais urgentes. Quem quiser apoiar, basta comparecer na sede ou entrar em contato pelo número 99431-5431. Que legal, né? Boa iniciativa aí. E olha, durante o fim de semana, aconteceu a 26ª edição da Marcha para Jesus, que atrai todos os anos centenas de fiéis. É verdade, Liliana. O evento começou lá no centro da capital e terminou no Sambódromo. Jovens, adultos e crianças se reuniram no último sábado para participar do tradicional evento cristão, a Marcha para Jesus. Antônia aproveitou o sábado de folga para participar da marcha junto com a família. Eu trouxe minha família, meu cunhado, minha irmã aqui, para todo mundo festejar o nome de Jesus. Já Antônia foi ao evento para garantir uma renda extra. A gente sempre tira eventos, trabalha durante a semana, mas chega no final de semana, tem algum evento, a gente aproveita e vai ganhar um dinheiro extra. O evento começou por volta de meio dia com a concentração na Praça da Saudade, no centro de Manaus. A partir das 3 horas da tarde, os fiéis começaram a caminhada até o Sambódromo. Algumas ruas tiveram que ser interditadas por conta do grande fluxo de pessoas. 133 agentes de trânsito atuaram no trajeto da marcha. O prefeito Arthur Neto faz questão pessoalmente de poder fazer essa organização para que o trânsito possa fluir bem, tanto para todos os cristãos que estão na marcha, e essa é a 26ª Marcha para Jesus, como também para os veículos e os nossos pedestres. Na 26ª edição da marcha, o tema foi Em Jesus Somos Um. E fazer com que a cidade tenha condição de dizer temos uma cidade boa, digna de se viver. Esse é o maior objetivo da Marcha para Jesus. No palco do Sambódromo, cinco bandas locais alegraram os fiéis. Olha, gente, a gente vai trazer agora as últimas informações ao vivo sobre a morte do radialista e historiador Joaquim Marinho. A gente agora vai voltar a falar com a Meixa Piana, que vai trazer essas últimas informações. Meixa, informações que você traz aí para a gente sobre a morte desse grande historiador aqui em Manaus. Pois é, Juliano Joaquim Marinho morreu aos 76 anos de idade depois de uma grande batalha contra o Alzheimer, diabetes e problemas cardíacos. Ele era radialista e historiador e ficou conhecido nacionalmente por ser um dos agitadores culturais aqui do Amazonas. Era um dos principais donos dos cinemas históricos aqui do centro de Manaus e possuía um acervo com mais de 100 peças. Ele deixa um grande legado aqui na nossa cidade. O velório do historiador está acontecendo no Salão Nobre do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus, e ele será enterrado no cemitério São João Batista, no Bom Levar. Quem quiser dar uma passadinha para prestar as últimas homenagens ao historiador, o velório está acontecendo lá no centro de Manaus. Todos nós, da equipe da TV em Tempo, desejamos todos os nossos sentimentos aos familiares de Joaquim Marinho. Juliano, eu volto com você. Obrigado, meu chapéu, pelas últimas informações. Realmente, fica aqui as nossas condolências. Eu, Mariana Rocha, entrevistamos o Joaquim Marinho várias vezes. Fica aqui o nosso abraço à família. Mariana. Com certeza, Juliano. O Amazonas perdeu um grande comunicador. Como você disse, a gente teve essa oportunidade de ter um pouco de convivência com o Joaquim Marinho, que era um grande homem e um grande profissional. Mais uma vez, os nossos sentimentos à família. Olha, muita gente fala que pai e mãe têm um tal de sexto sentido, não é verdade? Nesse caso que a gente vai contar agora, foi exatamente o que aconteceu. Uma garotinha tinha sido desenganada pelos médicos, chegaram até a pedir aos pais o desligamento dos aparelhos. Mas os pais não permitiram e ela sobreviveu. Agora, eles, que são atletas do jiu-jitsu, organizam uma competição para arrecadar recursos que serão usados no tratamento da menina. O Juliano Couto foi lá e vai contar essa história para a gente. A pequena Beatriz nasceu com apenas quatro meses e meio. Um parto prematuro que teve consequências graves. Desde quando ela nasceu, ela não progredia, né? Ela não ganhava peso, ela não se alimentava. Tudo que ela se alimentava, ela botava para fora. Então, teve um dia que o médico chegou comigo e com o pai dela e perguntou se a gente autorizava ele a desligar os aparelhos porque ela estava sofrendo muito e ela não estava progredindo. Ela já estava com uma bactéria. E eu disse que não. Se fosse da vontade de Deus dela estar lá, até aquele momento era para ela continuar lá, entendeu? A menina passou nove meses na UTI. Chegou a ser desenganada pela equipe médica para o desespero do pai. Eu cheguei na UTI, né? Aí o médico pediu para me aguardar um pouquinho. Aí eu, curioso, queria saber o que estava acontecendo. Eu olhei e vi aquele monte de médico ao redor dela. Aí ele pediu para me sair da sala, retirar da sala. E quando eu voltei novamente, ele falou que ela tinha uma parada respiratória. E quando ela nasceu, ela tinha uma parada cardíaca em seguida, né? Aí não aguentei, comecei a chorar, né? E foi com o tempo, ele foi passar os dias, ela foi melhorando. E depois, no resultado das 11 horas, ela dizia que não tinha nenhuma melhora. Aí a gente ficava sem entender, né? O momento mais difícil foi quando os médicos pediram autorização da família para desligar os aparelhos. E por um milagre, no outro dia, ela saiu da UTI e foi para a UCI. Aí depois de um mês e meio, ela veio para casa, graças a Deus. Realmente um milagre. No dia seguinte, Beatriz reagiu e teve uma rápida recuperação. Mas os médicos disseram que a menina poderia ter sequelas. Foi quando a família percebeu que, próximo de completar dois anos de vida, ela ainda não andava. A gente viu realmente que ela não fixava os pés. A gente levou ela no ortopedista. E lá ele falou que, para falar a verdade, ele falou que ela não tinha nada, né? A gente foi, foi no decorrer do tempo, até que a gente descobriu um especialista aqui. E ele pediu todos os exames necessários. E a gente descobriu que ela tinha o tendão de Aquiles curto demais. A má formação no pé não tira a alegria de Beatriz. Ela precisa urgente de um procedimento cirúrgico para evitar outros problemas na formação dos ossos. De resto, a saúde vai bem. Tem bom desenvolvimento na escola e recebe a ajuda da mãe nos deveres de casa. A pequena Bia é um grande exemplo da luta pela vida. Mas agora a família precisa da ajuda da comunidade. E eles encontraram na luta uma forma de conseguir esse dinheiro para dar início ao tratamento. Os pais são atletas do jiu-jitsu e a Bia também treina. Isso, bora derrubar ele, derruba! Boa, garota! Boa, garota! Eu treino com meu pai e com a minha mãe. A Copa Beatriz Trindade, que leva o nome dela, já tem data marcada. Dia 22 de junho. A gente vai fazer esse campeonato para criança, para graduado. A gente também vai fazer os absolutos, que vai ter brindes. Vai ter premiação para as academias. A família pretende arrecadar pelo menos 10 mil reais. Valor inicial do tratamento. História bonita, né? Eu fiquei comovida com essa história, Ju. Parabéns por ter contado essa história para a gente. Parabéns a esse pai e essa mãe, como a maioria dos pais e mães fazem com os filhos. Não desistem. Não desistem. Vão ali até o final, mesmo desenganados. E aí acreditaram na vida dessa criança que hoje está aí, com saúde, graças a Deus. E aí dia 22, se Deus quiser, tomara que a gente possa estar lá também para ajudar nesse evento, para arrecadar recursos para a cirurgia da Bia, né, Ju? É isso mesmo. Olha, você de casa que quiser ajudar nas nossas redes sociais, daqui a pouquinho a gente vai colocar para você lá saber como fazer para ajudar, para que ela possa conseguir aí esse tratamento, que por enquanto está custando aí cerca de 10 mil reais. Mas olha só, já falando nas redes sociais, a gente vai para o nosso Instagram, né? Mostrar como é que está a situação lá. Olha, já tem foto nossa aqui. Tem foto de hoje já. Maninho, já os prêmios do Maninho, né? TV em Tempo Online, se você ainda não conectou, pode começar a seguir a gente aí, arroba TV em Tempo Online, que você vai saber todos os bastidores aqui da TV em Tempo, né? Os bastidores do Telejornal, o que a gente não mostra na TV, você vê no nosso Instagram, né, Juliano? Verdade. Inclusive, está aí todas as informações da grande estreia do programa do Maninho Show. Vai ter essa super moto aqui. Coloca a moto lá, Manu, para mostrar para o pessoal de casa, que quem for na sexta-feira lá na Arena Madão Teixeira vai poder levar essa grande moto, televisão, fogão, geladeira, entrada gratuita, gente, para essa grande festa com atração nacional, com bandas, com muita música. E no sábado, aqui na tela da TV em Tempo, a gente vai ter aí a grande estreia do programa Maninho Show. E nós vamos estar lá na sexta-feira, né, Juliano? Com certeza. Participando dessa festa aí, você não pode perder. Todo o elenco aí da TV em Tempo. E olha só, vamos agora já falar do Dia dos Namorados? Bora, a gente está no mês dos namorados. Tem promoção aí dos namorados, olha só. Se puder colocar no telão também aqui, olha só, a gente vai ter aí, Mariana, dois casais que vão ser contemplados nessa grande festa dos namorados aí. Que bacana, né, Ju? Você vai participar? Poxa, eu queria, mas não pode, né? A gente não pode, né? Dois casais, então, vão ser contemplados. Além do Dia de Beleza do Homem e da Mulher, também vai ter um jantar bem especial. Eles vão se arrumar para esse jantar, né, Ju? Vão ficar lindos aí para esse jantar. E olha, tem para o homem também, né, Mariana? Sim, claro, o homem tem que se cuidar. Corte, barba, limpeza de pele. Assim como a mulher vai se cuidar, vai ter o Dia do Homem também. A mulher se cuida, o homem se cuida e depois da noite se encontra para um grande jantar, né? Olha, o Dia dos Namorados, uma escova, manicure e maquiagem. Que legal, hein? É verdade, vai ser bom demais, hein? É verdade. E para participar, você manda um vídeo de, no máximo, 15 segundos, mostrando aí por que você merece ser o grande contemplado dessa promoção e levar o seu grande amor para esse dia tão importante. É isso aí. Quem ganhar, hein, vai aproveitar. A gente encerra os 6 Horas Notícias dessa segunda-feira agradecendo a sua companhia, e agradecendo a sua audiência e já desejando de antemão uma semana abençoada aí a todos nós. É verdade. Bom dia para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.